Às vezes a gente não precisa nem falar muita coisa, amado, e lá atrás, aqui, a gente tem que agradecer agora. Eu mostrei poucas coisas ali, porque eu achei interessante como ela era e como ela é hoje. Eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso, porque ela aqui é uma prova viva. E se você crer que quando você tem uma enfermidade, você é curada, eu posso falar N coisas aqui. Mas o principal foi ela, uma criança que nasceu com uma enfermidade, mas Deus tinha um propósito na enfermidade dela. Que era pra eu crescer na vida espiritual. E pra que você, se tiver alguma dificuldade, alguma enfermidade que seja na alma, o Senhor tá aqui pra te curar. Amém? Então receba, em nome de Jesus. Eu vou louvar ela de novo. Amanda nasceu pra ser amada. Toda vez que eu olho pra você Não me canso de agradecer Não me canso de agradecer Deus honrou a minha fé E me colocou de pé Hoje canto com emoção Amanda nasceu pra ser amada Amanda nasceu pra ser amada Amanda nasceu pra ser amada Amada, Amanda Oh defeito, ô Eu vou dar um recuo pra BDSon Na educação Na enfermidade de um ser Ai que Deus me fez crescer Na vida espiritual O inimigo não gostou Quando ele ouviu o meu clamor E fez de tudo para ver o meu mal Mas Jesus ressuscitou Ele é o nosso salvador E manda ser firme na fé Quem chora mesmo a dor E manda ser firme na fé Quem chora mesmo a dor Amanda nasceu pra ser amada Amanda nasceu pra ser amada Amada, amada Um presente de Deus pra nós Um presente de Deus pra nós Um presente de Deus pra nós Aplausos e quero dizer também que a minha filha ela é compositora ela que fez a música cura-me do CD na prova da vitória que está ali para vocês amém? Obrigado